As mina fica louca curtindo os graveira E o narguilê carburando essência pras princesas Mano se destaca com o uísque na mesa O copo se destaca com uma cereja Sonhei com a nave, conquistei, botei as rodas, bate os graves Quinta, sexta, sábado e domingo eu tô na night Amanhecendo eu tô virado com a fiel do lado Curtindo o frevo bom na beira do lago Se superando a cada passo eu tô avançado Vivendo a vida boa que Deus tem me abençoado Hoje eu quero mais som com esses graves Avisa os vizinhos que vamos trovar Já liguei as morenias na ver Tem hora pra começar, não tem pra acabar Hoje eu quero mais som com esses graves Avisa os vizinhos que vamos trovar Já liguei as morenias na ver Tem hora pra começar, não tem pra acabar Tô indo ali nessa chola, trovando Tem dona bonita, os mano no pano Tem grave estralando, desce compondo Tá tudo virado, tem mob cantando Quero bebida no copo, espumante até o talo Jogo de luz nesse frevo, o som batendo estralo Quero o uísque na mesa, com coxinha rebaixado Quero você aqui comigo, pode colar do meu lado Elas gostar de tequila, curtir a vodka, absoluto Toma aquela marula, adora o uísque, não é o salute Batendo grave no peito, é desse jeito que elas mais gostam Aumenta o som da saveira, o celta com um soltonado nas portas Hoje eu quero mais som com esses graves Avisa os vizinhos que vamos trovar Já liguei as morenias na ver Tem hora pra começar, não tem pra acabar Hoje eu quero mais som com esses graves Avisa os vizinhos que vamos trovar Já liguei as morenias na ver Tem hora pra começar, não tem pra acabar Hoje eu quero mais som com esses graves Avisa os vizinhos que vamos trovar Já liguei as morenias na ver Tem hora pra começar, não tem pra acabar D.S. Rap do imóvel 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 Obrigado.